...é de muita luta, toda a nossa escola... Fula na cadeia! Fula na... Diante do voto do desembargador Victor Laus, esta turma concluindo o julgamento por unanimidade. O que é que é que é a Fulcão? É uma fulcão e a fulcão. Tá, 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 tá? Fulcão, pô, 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 pô. Pensa que podem voltar com 200 milhões de brasileiros, mas não podem. Quem pode fazer julgamento político é o povo brasileiro das urnas, votando em quem quer exercer para presidente. O lugar de ladrão é na prisão. Aqui não temos polígios de estimação, não temos polígios de estimação. Estou falando de parabéns, viu?